Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos, Marcos Silva, para mais uma aula aqui, meu querido Marcos. Olha só, o Marcos disse que é muito complexo. Gente, é complexo, certo? Vou explicar com calma para vocês. Não se preocupe que vai ter outra possibilidade, Marcos. Quando a gente estiver vendo legislação trabalhista, quando a gente for trabalhar com folha de pagamento, que vai ser o assunto da próxima aula, cara, você vai entender melhor. Então, não perca a aula, a próxima aula que a gente vai fazer folha de pagamento. Vamos focar, meu querido Isnabar. Olha só. Então, gente, eu trouxe para vocês uma alíquota. Marcos, eu quis só apenas explicar o que é uma alíquota, o que é uma porcentagem. É tirado. Existe uma tabela que todo ano é atualizada. Marcos, sabia que tu pagas um tributo chamado INSS? INSS, professor? Sim, INSS. Que tem uma alíquota também, tem uma tabela do INSS. A gente vai ver na próxima aula. Então, vejam só, vejam só, meus amores, meus lindos e maravilhosos alunos. Nós temos aqui o sujeito ativo e passivo e temos a questão das alíquotas, certo? Nós temos as questões das alíquotas, certo? E o que seria esse sujeito ativo, professor? Qual a importância da obrigação tributária? Mas antes disso, eu tinha um slide aqui, certo? Nós temos aqui um ponto importante, que é a alíquota normal e a alíquota adicional. A alíquota normal é a lei que determina a aplicação de uma alíquota considerada normal. Como eu acabei de falar para você, meu querido Marcos. Marcos, se você ganha, se você ganha uma determinada quantidade de dinheiro, se você ganha 4.500, dentro da tabela, se você for olhar aqui, dentro da tabela você tem que ter um desconto de 22.5, não é isso? Mas tem a tabela a deduzir, que você tem que deduzir. O que é deduzir, professor? É um tipo, um desconto. Então, olha o imposto, olha o imposto sobre a pessoa jurídica, meu querido Marcos. A alíquota normal, 15% sobre o lucro real. Caraca, quer dizer que se eu tiver uma empresa, professor, se eu tiver lucro, eu tenho que pagar imposto, exato. Imposto sobre lucro. Caraca, professor, ser empreendedor no Brasil é difícil. Oh, demais. Mas, vocês nem imaginam o quanto é difícil, porque você paga muitos, muitos tributos. Vocês nem imaginam o tanto de tributo que vocês pagam, meus queridos alunos. Deus, deu para entender, meus queridos alunos, o tanto de tributos que nós pagamos. A professora, para empreender, eu pago tributo? Pois é, meu amigo, não tem como fugir. Tem que pagar tributos. Sobre o lucro real. O NSS, eu sei um pouco. Ah, beleza. É pago também, o NSS. Nós sabemos que pagamos, o NSS, pagamos em todas essas questões. Certo, meus queridos? Deu para entender? Deu para entender, Marcos? Então, não tem como fugir dessa questão. O NSS é um tipo de imposto. É um tipo de tributo, tá? Alíquota adicional. Eu pago alíquota adicional? Paga 10% sobre a parcela da base de cálculo, que é ceder 20 mil por mês. Por exemplo, se você tiver uma base de cálculo que cedeu 20 mil por mês de um determinado lucro, você paga um alíquota adicional. Existem deduções. Essas deduções, elas servem como incentivo fiscal, como eu mostrei para vocês. O imposto de renda pago ou retido na fonte sobre receitas computadas na base de cálculo. O saldo de imposto pago. Gente, nós temos, quando tu vai declarar, Marcos, o imposto de renda, quando tu vai declarar, e tem a restituição do imposto de renda ou restituição da pessoa física ou jurídica. O que é essa restituição? Às vezes tem certa despesa, Marcos, que não é obrigação sua, é obrigação do governo, por exemplo, da saúde, da educação. Mas, por exemplo, Marcos, tu ganha 4.500, tu declara. O governo, ele reteu do ano de 2022 mais de 5 mil reais do teu salário. Porque ele te deu muito... Tu pagou muito tributo. Que tributo foi esse? Imposto de renda. Aí, no ano seguinte, do ano 2023, tu vai fazer uma declaração de imposto de renda, que é uma obrigação acessória. A obrigação principal tu cumpriu, que foi pagar o imposto de renda. E a obrigação acessória é a declaração de imposto de renda. O imposto de renda, através de um sistema de informação gerencial, monitorado pela Receita Federal do Brasil, ele observa que o Marcos gastou com plano de saúde, que é a obrigação do governo ter dado uma saúde, né? Uma saúde boa para o Marcos, mas não deu. O Marcos teve que tirar do bolso dele. Ele gastou com exames, exames laboratoriais. Ele pagou uma faculdade, que é a obrigação do governo da educação. Então, ele foi buscar no particular. Aí, o que o Marcos vai fazer? O que o Marcos vai fazer? Vai deduzir. Vai colocar na declaração de imposto de renda. Aí, o que o governo vê? Ó, vamos restituir. Vamos restituir o Marcos, pelo menos, dos 5 mil reais que ele deu para a gente, vamos restituir 2 mil reais. Deu para entender, Marcos? Por isso que existe a restituição do imposto de renda. Existem a restituição do imposto de renda. Caraca, professor, pois está aí que eu não sabia que existia essa restituição do imposto de renda. Pois é, gente, existe. Certo? Existe essa restituição do imposto de renda. Para vocês terem ideia, muito importante a gente utilizar esse conhecimento. Então, quando vocês forem declarar um dia, vocês sabem que vai existir essa declaração do imposto de renda. Tranquilo? Conseguiram compreender o que é? Vocês estão conseguindo entender o que é essa restituição do imposto de renda. Ou não, meus amores? Não conseguiram entender, compreender? Porque aqui eu estou trazendo aqui para vocês, para vocês compreenderem esse assunto. Certo, meu amado? Mais alguma dúvida no que eu estou colocando aqui para vocês? Dúvidas? 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 Alguma dúvida? E aí, meu querido? Meu querido e maravilhoso. Sim, deu para entender, não é, Marcos? Pois é, Marcos. O governo, ele dá, mas também ele recebe. Nós temos essas questões. Certo? A gente dá e receber. Certo? Tem essa questão. Nós temos que tomar bastante cuidado. Certo? Com esses entendimentos. Tá, meus amores? É importante demais, meu amado aluno. Importante demais essas questões que eu estou colocando aqui para vocês. Tá bom, meus amores? Importante. Esses pontos que eu estou dizendo aqui para vocês. Vamos focar, vamos focar. Vamos focar, meu amado aluno. Vamos focar. Quero que vocês foquem. Foque, 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 foque. Foco nesse assunto para a gente atingir o nosso objetivo. Sem dúvidas, não é isso? Vamos passar aqui para frente. Vamos passar aqui para frente. Então, meus queridos, sujeito ativo, sujeito passivo. O sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Em regra, ele está previsto, gente, da Constituição Federal e também no Código Tributário Nacional. O sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência. Olha só o que a lei diz. No entanto, conforme estudado na aula de competência, é possível ver a transferência dessa capacidade tributária ativa. Pode ser transferida? Pode, gente. Pode ser transferida a capacidade que eu falei na aula passada. Um exemplo disso que eu vou explicar para vocês é tipo assim. Professor, o Estado o Estado ele pode arrecadar ele pode arrecadar e passar para o governo federal? Pode. Ou seja, gente, a transferência da capacidade tributária ativa ela é transferível. Eu só não posso transferir para um outro ente é a questão da competência tributária. A capacidade tributária pode sim, mas a competência não. Como assim? Por exemplo, que o imposto o IPVA é imposto não, vamos colocar só falar de IPVA vamos colocar aí o imposto de renda. O imposto de renda, pessoal é de competência tributária do governo federal. Mas o governo federal ele não tem como arrecadar esse dinheiro em determinada região. Então, a prefeitura pode fazer isso. Ele pode ter uma capacidade tributária de arrecadar esse dinheiro para a União. Vocês conseguiram compreender a diferença entre competência e capacidade essa é a diferença. O que eu falei para vocês é tributável é delegável é transferível certo? Muita gente pensa que não é não é mas é transferível certo? meus queridos alunos conseguiram compreender o que eu estou colocando para vocês conseguiu compreender tá? Meus queridos são pontos importantes demais nessas questões tá? Então, meus queridos Então, meus queridos são pontos cruciais para essas questões que eu estou colocando aqui para vocês certo? Então, meus queridos alunos conseguiram compreender o que pontos cruciais são esses certo? Então, a competência é diferente de capacidade Capite? Alguma dúvida? Competência é diferente de capacidade é diferente de capacidade tá ok? Meus queridos e maravilhosos alunos vamos para outra outro ponto que a gente não pode esquecer meus amados alunos outro ponto importante aqui no nosso entendimento ok? Outro ponto importante aqui no nosso conhecimento pronto professor beleza beleza agora nós vamos agora para o sujeito ativo entender as competências tributárias de cada um ó a competência tributária como eu falei para vocês ela é indelegável eu não tenho como passar transferir já capacidade tributária tem nem função de o arrecadador ei cara faz aí para mim por exemplo o Isnambar eu digo para ele Isnambar cobra ali um cara para mim cara aí o Isnambar rapaz eu cobro na hora só tu me dá uma gratificação aí na hora é mil reais se tu conseguir eu te dou 200 um exemplo aí é mais ou menos isso que eles fazem capacidade tributária ativa claro que quem vai arrecadar vai ganhar alguma coisa então função de fiscalizar prefeitura pode fiscalizar pode o cara não pagou os ICMS não pagou as taxas prefeitura pode ir lá com seus agentes e fechar as portas foi criado agora a gente tem um projeto de lei chamado de código do direito do contribuinte eu não sei se vocês já viram falar está em votação no congresso nacional está existindo aí um empate um embate de dizer que um é a favor outro é contra não existe o código do direito do consumidor pois Marcos estão criando o código do direito do contribuinte porque segundo o parlamentar que criou esse código sabemos quem cria os códigos são os parlamentares ele disse que é uma forma de proteger os contribuintes contra os abusos das autoridades dos agentes só que uns dizem que esse tipo de código só vai atrapalhar dificultar certo os nossos contribuintes certo vai dificultar então meus queridos alunos nós temos que tomar bastante cuidado com essas questões deu para entender meus queridos então meus queridos alunos são pontos cruciais nessas questões que eu estou colocando aqui para vocês certo há alguma dúvida alguma dúvida no que eu estou dizendo para vocês são pontos cruciais pontos importantes que eu quero colocar aqui para vocês certo meus amados meus lindos maravilhosos alunos sem dúvidas conseguiram compreender o que seria competência tributária sujeito competente é aquele que pode exercer certo a sua a sua ação sujeito competente é aquele que pode exercer a sua ação quem meu querido aluno quem meu querido aluno não se esqueçam disso são pontos cruciais tá então vamos lá professor vamos dar continuidade nesse ponto professor dar continuidade professor então vamos lá vamos lá para o próximo então sujeito ativo é o credor é a obrigação tributária que vai trabalhar para você pagar tem competência constitucional de cobrar quem são esses competentes a união os estados distrito federal os municípios por exemplo as autarquias as autarquias professor gente a administração pública estuda isso aí Marcos a administração pública eu vou colocar aqui a administração pública ela é dividida né a administração pública ela é dividida em direta direta e é dividida pela administração pública indireta indireta a administração pública direta é exercida pela união estados distritos federais e municípios a indireta professor pessoal é exercida por autarquias autarquias essas autarquias elas nascem por exemplo o ministério da previdência social que o ministério da previdência social criou o INSS o ministério da previdência social faz parte da administração pública direta ou indireta com toda certeza o ministério público ministério público não gente o ministério da previdência social ele faz parte ele faz parte da administração direta porque quem é o seu dentro do organograma quem é que manda no ministro da da previdência social quem é que manda é o presidente ah então ele faz parte da administração pública direta e o INSS ele foi criado é um órgão é um braço direito do ministério da previdência social é uma autarquia federal é uma autarquia federal que serve para ajudar o ministério da previdência social atingir seus objetivos organizacionais deu deu para entender deu para entender meus queridos conseguiram compreender são pontos cruciais para vocês conseguirem compreender são pontos cruciais que nós não possamos esquecer certo então sem dúvidas então a administração pública direta e indireta são esses pontos que nós devemos entender o que que seria a administração pública direta e indireta professor quem faz parte da administração pública indireta são as autarquias anota isso aí autarquias são a sociedade sociedade de economia economia mista então tem duas aqui autarquias sociedade de economia mista temos as empresas públicas empresas públicas então meus queridos então empresas públicas autarquias certo então o que que nós temos tem então autarquia sociedade economia mista empresas públicas e por último fundação fundação públicas são só esses quatro tá meus amores públicas vou anote aí professor juvan acabou de me explicar que existem a administração a administração pública é dividida em direta e indireta a administração pública é dividido em a administração pública direta e indireta certo meus queridos não esqueçam disso a administração pública é dividida em direta e indireta e quais são quem faz parte da administração pública direta a união estado estado federal e município e indireta as autarquias sociedade economia mistas empresas públicas e fundações públicas ok conseguiram compreender quero que vocês compreendam entendam esses pontos tá meus amores dúvidas 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 nesses pontos então vamos lá sujeito ativo depois a gente vê o sujeito passivo sujeito passivo é a obrigação tributária do devedor é a pessoa obrigada a cumprir a obrigação principal ou acessória certo certo que a gente vê que você e que a gente vê a pessoa não E aí Então pessoal, lembre-se que conforme estudado Então, a gente estudou na aula passada Então, tratando-se de imposto, o legislador constituinte mais exigente destacou Que é a lei complementar, que deve fazer a previsão Então, gente, era mais complicado Para se fazer um imposto ou um tributo Para se fazer um tributo, gente É necessário criar uma lei É mais criar uma lei Através da lei complementar Nós temos a lei ordinária Nós temos a lei complementar Nós temos os decretos Certo? Os decretos e as medidas provisórias Para se criar um tributo, Marcos É necessário ter uma lei complementar Qual a diferença da lei complementar para a lei ordinária? Como já havia explicado Tem a ver com quorum É assim, ó Tem a ver com quorum Quorum, professor? Que nome esquisito, professor Exatamente, gente Esse estudo da lei complementar tem a ver com quorum Que é isso Precisa-se de uma quantidade Quorum quer dizer quantidade expressiva Da Câmara Do Congresso Nacional Significa Que o quorum é elevado Significa que todo mundo tem que estar lá No Congresso no mesmo dia Para fazer a votação Tem que ter a quantidade É tipo assim O Marcos é deputado federal Ele não pode faltar Ele tem que votar Ele tem que votar A quantidade mínima Se tem 513 513 deputados federais Desses 513 pelo menos 400 tem que votar A favor do projeto De criar uma nova Um novo tributo Ou seja Nós temos aí a criação De um Ou a atualização Do direito tributário Está pendente há muitos anos E nós estamos precisando De uma nova legislação tributária Reformular Ela está antiga Então, gente Por isso que é chamado Por lei complementar Já a lei ordinária Não tem A quantidade De deputados Que tem que estar Dentro do Congresso Nacional E senadores Não é tão grande Por isso que ela é mais fácil De votar Já a lei complementar Não É mais difícil Certo? Nós temos que pensar nisso Tá, meus amores? Sujeito passivo Professor É a obrigação principal É a pessoa obrigada Ao pagamento Do tributo Então, o contribuinte A gente conhece O sujeito passivo Como contribuinte Ou responsável Quando ele se veste Na condição De contribuinte Certo? Isso aí É muito comum Entre nós Então, o sujeito passivo É o devedor Da obrigação tributária É sempre um particular Ele caracteriza Como uma pessoa Ele é conhecido Como contribuinte Ou responsável Ou substituto Tributário Então, veja esse desenho Veja esse desenho Nós temos O sujeito ativo Fisco Nós temos Uma obrigação tributária E nós temos O contribuinte Uma pessoa que vai pagar Eu vou pagar O imposto De renda Pessoa Jurídica Ou pessoa física Pessoa física Então, eu tenho que pagar O sujeito ativo Me cobra isso O sujeito ativo Acaba Me cobrando Essa questão Certo, meus queridos? Então, o sujeito Passiva Indireto Professor Existe Existe, gente Pessoas que são solidárias São solidárias Em relação A obrigação tributária Os sócios E sociedades resultantes Quando eu tenho A fusão A cisão A incorporação Transformação Certo? A gente já até Ouviu falar Sobre fusão Cisão Incorporação E transformação Que se vocês Já ouviram falar Ah, uma empresa Professor Entrou Se juntou Com outra empresa E formou um grupo só Isso é É fusão Certo? Então, responsabilidades Cada um tem Sua responsabilidade Cada um vai pagar Pela sua obrigação Tributária Cuidado com os crimes Tá, gente? Com os crimes Tributários Acontece Existe crimes Tributários Um exemplo aqui De crime Professor Só negar É crime Por exemplo Eu e o Islman Moram Na O Aldebaranville E lá Se paga Uma taxa De lixo Né? E eu e o Islman Não pagamos Nós estamos cometendo Um crime? Estamos Estamos sim Nós estamos Cometendo um crime Em Islman Porque a gente Tá sonegando Diminuição Diminuição A omissão De receita Acarreta Pagamento total Parcel de tributos Venda de mercadorias Sem emissão Nota fiscal Muita gente Vende mercadorias Sem nota fiscal É crime Professor É Pode levar Multa Fraude Professor Eu altero um documento Para pagar Menos Tributo É um crime Tributário Simulação Professor Eu simular Algo Inreal Eu disse Que eu vou vender O imóvel De uma empresa De sócios Por preço menor Do que o mercado Isso aí é sim Uma simulação Contrabando Vou contrabadear Cocaína Éter Armas Certo Cigarros Entendeu Importando De forma ilícita Por exemplo Pego cigarros do Paraguai Trago para cá Dentro do coisa É um contrabando Descaminho O que é descaminho Isso aqui é muito comum De crime Que é entrada de mercadorias Não declarando Declarar o limite Permitido em lei Entrada de mercadorias Não declaradas Superior Por exemplo No Paraguai Nos Estados Unidos Tem um limite Eu não sei de quantos dólares Mas tem um limite De compras Por exemplo Lá parece que é mil dólares Por pessoa Eu não sei quanto é o limite De compras Que existe Do Portugal Para cá Eu não sei Tem os limites Se caso Você entra com essa mercadoria E não declara E aí pior Além de não declarar Se você está sonegando Você pega E desvia A mercadoria Esconde Nas cuecas Esconde Em alguns lugares Em alguns compartimentos Da mala Isso chama-se Descaminho Certo? Quando você faz Esse tipo de importação De mercadoria Sem reconhecimento Dos tributos Depositário Infiel e apropriação Indébito Previdenciária Gente É só omissão Do repasse O agente Arrecador Distributo Já descontado Terceiro Ou seja Você desconta O NSS Dos seus funcionários Você desconta O imposto De renda Dos seus funcionários Você desconta O IPI Certo? Você desconta O ICMS E não repassa Isso você é um depositário Infiel Também é crime Certo? Professor Dolo em geral Uma fé Ou seja Intenção de a gente Causar lesão física Você não quer pagar De jeito nenhum Marcos O imposto Você pode ser preso Por isso Tá? Você pode ser preso Por isso Então tá aí Linha de tempo Resumindo Que eu falei pra vocês Eu falei da hipótese De incidência Para acontecer A hipótese de incidência Citação prevista em lei Resumindo aqui Cuja previsão É abstrata Pois trata De uma hipótese Eu falei do fato Gerador Falei do fato Gerador Que é a relação Concreta Do que é previsto Na norma Regulamentadora Propriedade Do veículo Automotor Se eu tenho um carro Eu formei um fato Gerador É Depois do fato Gerador Tem a obrigação Tributária Em relação jurídica Estabelecida Entre o devedor E o credor Que consiste Em uma prestação Pessoal Econômica Divide sim A obrigação Principal E acessória Tá? A obrigação A gente pagar A obrigação Acessória De declarar Lançamento Verificar a ocorrência Do fato Gerador Certo? É material Tributável É definir o mutante Identificar o sujeito Nós temos o crédito Tributário A prestação A prestação Moeda Em outro valor Nela pode Exprimir o sujeito Ativo Da obrigação Então meus queridos Meus queridos alunos Tem esse Essas questões Certo? Que é importante Demais Agora nós vamos fazer Algumas questões Tá? Vou voltar aqui Para vocês Nós vamos fazer Algumas questões Tá? É hora De nós praticarmos Vamos praticar Para ver se vocês Estão craques Primeira questão Vamos lá Primeira questão Todo mundo aqui Comigo Pessoal aí De Beneditinos Canaveira Lagoa do Sítio Miguel Leão São Julião Isso sua para E Paz Landim Vamos lá Paz Landim Quero saber de você Paz Landim Cadê vocês? Todo mundo No exercício Do poder de tributar É vedada A União Os Estados E os Distritos Federal E os Municípios Exceto Instituir Tratamento desigual Entre os contribuintes Que se encontram Em situação equivalente Proibida Qualquer Distinção Em razão Da ocupação Profissional Ou função Por eles Independente Da dominação Jurídica Utilizar Tributo Com efeito De confisco Exigir Ou aumentar Tributo Sem que a Lei estabeleça Instituir Taxa Sob patrimônio Renda Serviço Um dos outros Instituir Impostos Sob patrimônio Renda Serviço De partidos Políticos Inclusive Suas fundações Das entidades Sindicais Dos trabalhadores Das instituições De educação E assistência Social Sem fins lucrativos Atendidos Em requisito Em lei Qual é a questão Qual é a questão Meus queridos Qual é Qual é Qual é Qual é Vamos lá Meu amado Aluno Vamos lá Vamos lá Cadê Quero saber Quero saber Quero saber Quero saber De vocês Qual é A questão Qual é A questão Qual é A questão Vamos lá Marcos Diz que é letra C Quem mais Quem mais Quem mais Meus amados Vamos lá Vamos lá Letra C Quem mais Letra C Só o Marcos Só o Marcos Até agora Ah pessoal Disse sua Para Muito bem Gostei de ver Também colocou aí Como letra C Muito bem Gostei de ver Vou dar a resposta Para vocês De maneira Bem tranquila É exatamente A resposta Está Errada Gente Quando eu coloco Exceto Quer dizer Que não pode Essa pode Essa pode Essa pode E essa Ou seja Letra A B e C A união É vedada A união Ou seja Ó É vedado Aqui é certo Não pode Aqui é vedada A união Os estados De instituto federal E os municípios Exceto Que eles Podem Instituir taxa Sobre patrimônio Rede de serviço Um dos outros Certo Ó Por isso que é vedada A união Aos estados De instituto federal Aos municípios É vedada É proibido Exceto Instituir taxa Sobre patrimônio Renda Ou serviço Um dos outros Deu pra entender? Então meus queridos Alunos Vamos pra próxima Determinado município Abrovou uma lei Uma lei Para passar A cobrar tributos Sobre moradores Dos bairros Próximos Às novas estações De metrô Para custear As obras Ó Custear Lembra-se Que nós temos Cinco espécies De tributos Cinco Nós temos O Impostos Taxas Contribuição De melhoria E empréstimos Compulsórios Certo? Nós temos Impostos Taxas Contribuição De melhoria Contribuição E empréstimos Compulsórios E contribuição Social Eu expliquei Nas aulas anteriores Cada um O que que significa Então determinado Município aprovou Uma lei Para passar A cobrar Tributos Dos bairros Próximos A novas estações De metrô Cara Eu coloquei Estações De metrô Então preciso Que vocês Custeiem Essas obras É o que? Contribuição Social É contribuição De intervenção Do domínio Econômico É imposto Sobre grandes Fortunas É empréstimo Compulsório Contribuição Contribuição A resposta Exata 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 Não tenho Nem o que discutir É uma contribuição Por melhoria Vamos para a terceira Um atributo Muito recente No nosso ordenamento jurídico É a contribuição Da iluminação pública COCIP Eu falei para vocês Sobre a COCIP Contribuição Social De iluminação Pública Até o Marcos Falou Sobre ela Certo? Que a gente Paga até Por iluminação Pública Então gente A contribuição De iluminação Pública A sinal Alternativa Correta Pode ser instituída Por municípios E estado Lembra gente Lembre sobre a competência Tributária Não pode Não é delegável Se a COCIP É de um determinado Ente Ela não pode ser Transferível Deve ser cobrada Apenas Das pessoas jurídicas Com sede No município Pode ser cobrada Na fatura De consumo De energia elétrica Não precisa Respeitar O princípio Da anterioridade Nonagesimal Pode ser cobrado O mesmo exercício Que foi instituída Pode ser instituída Por municípios Então colocaram aí Que pode ser instituído É Sem É Letra E Pode ser cobrado O mesmo exercício Que foi instituída Marcos colocou Letra C É Letra C Marcos É Vamos lá Vamos lá Pode ser cobrada Na fatura do consumo Perfeito Marcos Perfeito Você Está Ligado 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 Pode ser cobrado Vai ser cobrado Na nossa energia Certo Isso aqui Não tem nem o que discutir Muito bem pessoal De sua para De sua para Nós estamos aqui O princípio Vamos para o próximo Em consonância Qual a quarta Quarta questão É letra A É letra B É letra C É letra D Qual é a letra Meu amado aluno Qual é a letra Quero saber de vocês Qual é a letra Qual é a letra Certo gente Vamos lá Vamos lá Meu querido Marcos Qual é a letra 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 Para a gente fechar Com chave de ouro Meu querido aluno Como é que a gente fecha Com chave de ouro Preciso de vocês Olha só Meu amado aluno Preciso de vocês Gente É o princípio Da irretroatividade Ela não volta O princípio Da irretroatividade Certo Para fecharmos Nós temos a quinta e a sexta A respeito das espécies Tributárias Da constituição Conforme A jurisprudência Do tribunal Segundo a teoria Peter Partite Quem são As espécies Tributárias São os impostos Taxas Contribuições de melhoria Empréstimos Compulsores E contribuições especiais Vamos pessoal Vê se vocês acertam Essa aqui Vamos 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 lá Quinta Para fechar com chave de ouro Quinta Ele está dizendo Que os impostos As espécies Tributárias São divididas Em cinco Cinco Impostos Taxas Contribuições de melhoria Empréstimos Compulsores E empréstimo Especial Sei de cocô É Eita Ou seja Sei de certo Meu querido E maravilhoso aluno Da Lagoa do Sítio Muito bem Então gente É isso mesmo Acertaram Acertou Meu querido Certíssimo Não tem o que discutir Este assunto Sexta Questão Sexta Questão Sexta 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 Questão Então meus queridos Conseguiram compreender Então E essa Outra aí Vocês vão ficar Para casa Para vocês responderem A sexta Sexta Questão Certo Vocês vão Deixar ela aí Para casa Ok meus queridos E É isso pessoal Muito Obrigado Fique com Deus Que Deus abençoe vocês Bom final de semana E até a próxima Tchau Tchau